Será que no meio de um velório na nossa igreja o pastor ressuscitasse alguém, a família ficasse assustada e dizia Ah meu Deus, vai voltar tudo de novo Misericórdia, pastor, não tinha outro para o senhor orar? Logo na minha vez o senhor vem, saiam todos que eu vou orar, digo, vai que ressuscita esse negócio É o que nós estamos fazendo, sabe o que nós estamos fazendo? Retendo aquilo que Deus está pedindo há muito tempo para nós fazermos Retendo, retendo perdão, retendo confissão Retendo amor, retendo boas obras, retendo contribuição Retendo crescimento Retendo tudo Por quê? Porque tem um monte de coisa na nossa frente E o nosso coração está muito cheio Para que nós possamos agir de forma notável Irmãos, o notável E as boas obras E as esmolas Que são feitas Elas não recaem sobre uma pessoa Elas se desdobram para alcançar muito mais Nós precisamos entender Que quando ignoramos Quando Nós ignoramos as coisas de Deus Preste atenção, nós ignoramos o próprio Deus Não, pastor Mas eu amo Deus Não há certeza nisso Quando nós ignoramos As coisas que Deus nos pede Nós ignoramos Quem Deus é É Boas obras Ela pode ser fruto Da nossa mente Acuada Justamente porque Estamos dentro de uma condição muito humana E dentro dessa condição humana Não prestamos atenção naquilo que está ao nosso redor O termo original Quando fala Traduzido Quer dizer Dorcas Ele está justamente Manifestando esta abundância Que essa mulher Possuía em si Para partilhar Que coisa Extremamente Difícil de compreendermos Principalmente nos nossos dias Porque A eternidade é manifestada E pode ser percebida Na simplicidade de uma coisa Deus não vai Pedir Nada do que você Não tem Ele não vai pedir Para você Absolutamente Nada do que você Não pode dar a ele Então tudo que Deus Requer de nós É tudo que nós Podemos Dar a ele Mas o conceito De Dorcas Não é bem assim O conceito de Dorcas É Que Deus Ele está Exigindo Justamente As coisas Que nós Detemos É diferente Não é? É óbvio Que Deus vai pedir Alguma coisa Que eu tenho Mas ele Exigir algo Daquilo que eu Retenho É outro passo É outra circunstância É outro momento E Dorcas Quando é apresentável As suas esmolas Qual é o problema De apresentar esmolas Dentro de uma visão judaica Dentro da igreja Que se iniciava Era algo mais comum Do mundo A gente vê Na porta do templo Em Jerusalém Tinha quem? Pessoas pedindo esmolas Cegos Aleijados Jesus Passava por ali Pedro e João Não curaram Um que estava ali Anos Jesus não curou Ou seja Pedir esmolas Era Fazia parte Da convivência judaica Ou seja Todo mundo Tinha uma consciência De ajudar Dando esmolas Mas o texto Quando diz Que As obras De Dorcas Eram notáveis As obras De Dorcas Eram Extraordinárias É porque Dorcas Ela entendeu O que Deus Realmente Queria Que ela entregasse E que ela Tinha muita Dificuldade De entregar Dorcas Possuía Muitas Habilidades As quais O texto Diz Pelas obras E esmolas Que fazia E então Nós imaginamos Que Dorcas Era uma mulher Milionária Então Para dar bastante esmola A mulher tinha que ter Bastante dinheiro Não O texto Não está falando Nada disso Ele está dizendo Que esta ação De esmolar Era uma conduta Do coração De Dorcas Deus Exigiu E ela agora Se moldou A essência De Deus Para responder Aquilo Que a sua Comunidade Tinha necessidade Ela responde Conforme A exigência Que Deus Faz A ela Mas hoje Deus pode Pedir Alguma coisa Para nós Tu imagina Se Deus Pede Alguma coisa Para nós Já temos Uma grande Dificuldade De entender Agora Se Deus Exige Algo De nós Aí mesmo Que a coisa Fica mais feia Do que já está Mas esse Exigir É justamente O desenrolado Versículo 37 Olha o que aconteceu Com essa mulher Ela adoeceu E veio a morrer Não é? Adoeceu Sua doença Era grave E ela morreu Mas diz o texto Depois De lavarem Ela Prepararam Puseram No cenáculo Levaram ela Para onde? Onde a igreja Se reunia Levaram para um lugar Onde ela Exercia Todo esse Tempo De ser Sendo observada Até na hora Da sua morte E mesmo morta Se tornou O triunfo De uma grande Benção Sobre aquela igreja Por quê? Porque quando alguém Não retém O que Deus pede As ações De Deus Não se limitam Ao que é natural Ao homem Uma doença grave Levará a pessoa A morte Isso é natural Mas a Dorcas Ela não agia De forma natural Ela agia De forma Notável Extraordinária E isso não era Apenas ela Era a manifestação De Deus Em essência Que conduzia Essa mulher A ponto Do quê? De ela ser Colocada Em um lugar De destaque No meio Da igreja E a história Dela veio E está sendo Contada por nós Porque verdadeiramente Dorcas Ela entendeu O valor Que ela possuía Para estar No meio Da sua igreja E abençoando ela Ela deixava ser Observada Por qualquer um Ou melhor Por todos Por quê? Porque o seu objetivo Não era ser a Dorcas Mas era abençoar O maior número Possível de pessoas Dorcas não se escondia Das suas responsabilidades Dorcas não se omitia Do que era necessário Que se fosse feito Para o melhor E em prol Da igreja Eu não tenho dúvida Nenhuma Que aquelas mulheres Oraram a Deus Pediram ao Senhor Que esta mulher Pudesse sim Interagir Perceber E ver Em toda Sua conduta Que aquilo Que Dorcas Fazia Era algo Que precisava Dar continuidade Por quê? Porque aquilo Era algo Divino O que você faz Se você morrer Agora Alguém vai querer Dar continuidade? Ou se você morrer Hoje A sua esposa Vai dizer Graças a Deus Me livrei Da minha cruz Ou seus filhos Ou seus filhos Vão dizer Ai Graças a Deus Ou seus empregados Vão dizer Que benção Ou seu patrão Vai dizer Graças a Deus Que morreu Será que o seu pastor Também não vai poder dizer Meu Deus Que Deus tem em bom lugar Mas longe de mim É, mas a gente está falando Mas quando não possui A essência Do que é notável Nós não conseguimos Expressar O que somos De essência De Dorcas Acumuladores De observação Não para ser exaltado Mas para abençoar Mais Dorcas era uma mulher Observadora No meio da igreja Ela olhava Para os necessitados Ela olhava Para aqueles Que precisavam dela E ela sempre Estava à disposição Quando ela morreu Quem é que veio chorar E pedir Que Deus Fizesse Algo diferente Na vida As viúvas Quem? Quem era colocado Em segundo plano Mas nas coisas Notáveis De Deus Não existe Segundo plano Na igreja Todos estão Sendo Percebidos O problema É que a gente Quer ser notado Enquanto que a Bíblia Diz que nós Temos que ser Admirados Não para que os outros Falem a nós Mas para que vejam As nossas boas obras E glorifiquem o nosso O Pai O Pai que está O Pai que está O Pai que está nos céus É isso que o texto sagrado Nos afirma Nós precisamos Manifestar Boas obras Nós precisamos Ser os observadores Nós precisamos ver A doca Aparecendo No nosso meio Mas nós gostamos De olhar Para as coisas Que tivemos Não fique olhando Para as coisas Que você teve Olhe para as coisas Que você pode ter Dócas estava Ciente De que ela Estava Agindo No poder de Deus E vivendo No poder de Deus E observando No poder de Deus E sendo bênção No poder de Deus E quando ela morreu O que que aconteceu? Sabendo Diz o texto Como lida Era perto de Jope Ouvindo os discípulos Que Pedro estava ali Em Jope Enviaram-lhe dois homens Que lhe pedissem Não demores Em vir ter conosco Pedro atendeu E foi com eles Tendo chegado Conduzir-no Para o cenáculo E todas as viúvas O cercaram Chorando E mostrando-lhe Túnicas E vestidos Que dorkas fizeram Enquanto estava Com elas Enquanto ela Estava com quem? Convivendo Convivendo com elas Dorkas não era alguém Que fazia as coisas E mandava entregar Dorkas era alguém Que convivia Uma pessoa notável Não é uma pessoa Que supre necessidades Por suprir É uma pessoa Que se envolve Dorkas era Extraordinária E Pedro Quando ouviu isso O que ele fez? Botou Realmente Na direção Daquilo que Jesus Fazia Colocando Todo mundo Para fora Ficou ele Sozinho E então Ele se ajoelha E clama Para que o espírito Daquela moça Voltasse E então se levanta E diz para ela Dabita Levanta O que diz o texto sagrado? Ah Ela levantou O mais impressionante Irmãos É que 41 diz E dando-lhe a mão Levantou-a E chamando os santos Olha só Especialmente quem? As viúvas Apresentou-a viva Aqui sim Aparece Dentro do contexto A primeira vez Especialmente Sabe o que é a raiz Dessa palavra? A mesma de notável Dorcas com a sua convivência Se tornou uma mulher notável Mas ela não se tornou Uma mulher notável Por estar sozinha Ela se tornou Uma mulher notável Porque as mulheres Que andavam com ela Também se tornaram Viúvas notáveis Dorcas não era Uma pessoa extraordinária E quando entrava na igreja Vinha um facho de luz Assim Em cima dela E Dorcas andava Com os pés Em cima de nuvens Porque ela era A santona da igreja Sabe por que Dorcas se tornou notável? Porque as mulheres Que andavam com ela Tiveram a primazia Do que era notável Como igreja Naqueles dias E quem eram Essas mulheres? As viúvas Dorcas entendeu muito bem O que era ser igreja Dorcas entendeu muito bem Que Deus requeria Dela Aquilo que ela Tentava de todas as formas Reter Mas quando ela Diz Eu não vou mais Lutar contra Deus E nem reter o que Deus Requer de mim Eu quero ser O que tu queres Senhor E ela foi um instrumento Até de passar Pela morte Assim ela passou Para que ela pudesse Para que pudesse Por ela culminar Toda a relação Do que Deus queria Que aquela vida Fizesse Depois do Versículo 43 42 Nós ouvimos mais Falar de Dorcas Na Bíblia toda Sabe por que? Porque a Bíblia Continuou sendo A referência Dessa mulher Olha o que diz o texto 42 Isto se tornou conhecido Por toda a Jope E muitos creram Tem o objetivo De Deus Muitos creram Creram por que? Porque muitos Na cidade Sabiam do valor Que aquela mulher Tinha Mas ela não era Dentro da igreja Valorosa Mas a Bíblia diz Que muitos em Jope Pelo acontecido Vieram a crer No Senhor As coisas Na vida De Dorcas Até a morte Serviu Para abençoar Outras pessoas Quando você Retém Aquilo que Deus Está exigindo De você Eu quero dizer Para você Você está sendo Entravo Para a sua vida Você está sendo Entravo Para o reino de Deus Você está sendo Entravo Para a tua sociedade Para a nossa cidade Dorcas Quando se tornou Notável Diante de Deus Ela se tornou Notável Diante de Deus Ela se tornou Notável Dentro da sua igreja E ela se tornou Notável Dentro da sua sociedade Dorcas era Um instrumento De Deus Para ser Benz Um instrumento De Deus Para manifestar Algo Que nós Muito pouco Desejamos Entregar Para Deus Aquilo Aquilo Que nós Sabemos Que temos E que Assim devemos Proceder Pastor Por que o senhor Está falando Tanto nesse negócio Eu estou falando Porque Deus Mandou falar Deus Está exigindo De você Nessa noite Uma atitude Diferente Da que você Tem tomado Ele quer manifestar Na sua vida Algo notável Extraordinário Não precisa O caminhar A Bíblia Conta a história De Tabita A Bíblia Conta a história De Dorcas Mas a mesma Bíblia Está manifestando Que essas Dorcas Não acontecem Mais no nosso meio Eu não vejo Mais um choro Estremecido De alguém Que morre Na igreja A não ser O choro Dos parentes Que estão ali Em volta dele Que perderam Porque não existe Irmãos Um culto Fúnebre Com alguém Notável Que anda No poder Do Espírito Não pode ter Me perdoe Não pode existir Por que pastor? Porque tem que ser Um culto Realmente Que manifeste Glórias Que manifeste Os feitos Que manifeste A ação De Deus Esse negócio De ficar chorando Por defunto Isso é coisa Que nós Como igreja Temos deixado Muitas vezes Nos envolver Com os sincretismos E os medos Que a morte Paira sobre Os que não Têm esperança A igreja Era para transformar Os atos Fúnebres Em um mover De fé Que foi através Da morte De Docas E do poder De Deus De ressuscitá-la Que as suas obras Não só foram Visíveis dentro Mas já tinham Alcançado lá fora E no mover Das obras Que alcançaram Foi manifestado Glória a Deus Nós precisamos Entender As coisas Que são Inteiras E que pertencem A Deus Como o princípio Que são dele Ele não vai mudar isso Ele não vai perder Por que isso, pastor? Porque nada pode descer Do céu Escute bem Nada Pode descer Do céu Se o primeiro Não foi deixado Na terra Não pode Deus não vai mandar Nada do céu Para abençoar Encher sua vida Se não for Ou não tiver Espaço E lugar Para que as coisas Do céu Possam cair Na sua vida Possam transformar Sua vida Possam mudar O seu coração Por que, pastor? Porque Deus Não vai botar nada Porque se Deus Colocar as coisas Do céu No seu coração Você vai deixar As coisas Do céu De lado Porque as que estão No seu coração Você domina E as do céu Você não consegue Dominá-las Esse é o princípio Ele não vai mandar Nada do céu Para nós Enquanto o nosso coração Estiver cheio De nós Mas ele mandou Para Dorcas Ele mandou Para Dorcas Porque Dorcas Estava cheio Com seu coração De viúvas Cheio de necessitados Cheio de igreja Então ela Possuía isso E se alegrou Com os que estavam Com ela Viver a essência Daquilo que está Sendo manifestado No texto sagrado É ver que Pedro Quando está Clamando ao Senhor Ele pede do céu Para que o céu Mande o que? Vida novamente Sobre Dorcas E por que veio Vida do céu Sobre Dorcas? Porque Dorcas Estava sem vida Ela estava morta E então o céu Pôde entrar de novo Em Dorcas E levantá-la De novo Se Dorcas Já tinha um espírito Notável Obras extraordinárias Você pode imaginar O que Dorcas Fez dali para frente Ressuscitada Testemunhando Ah, mas a Bíblia Não fala A Bíblia Não precisa falar Porque Dorcas Não era o holoforte Quem era o holoforte Era Cristo Dorcas Manifestou Tudo isso Porque Deus Foi extraordinário Cristo A preencheu Completamente E ela não podia Caber em si Porque ela não Reteve nada Entregou-se a Deus Em tudo E depois que entregou-se A Deus em tudo Ela foi tão plena De Deus Que até no meio Da morte A maior fraqueza Do homem O céu veio E preencheu Ela de novo A Bíblia não diz Que o rosto De Tabita Virou uma luz A Bíblia não diz Que ela se transformou Ah, num anjo Que estava agora Ali no meio Ela voltou Para fazer o que Irmãos O que ela sempre Fazia antes Será que no meio De um velório Na nossa igreja O pastor Ressuscitasse alguém Vem a família Ficar assustada E dizer Ah, meu Deus Vai voltar tudo De novo Misericórdia Pastor Não tinha outro Para o senhor orar Logo na minha vez O senhor vem Saiam todos Que eu vou orar Digo Vai que ressuscita Esse negócio É O que nós estamos fazendo Sabe o que nós estamos fazendo? Retendo Aquilo que Deus Está pedindo Há muito tempo Para nós fazermos Retendo Retendo perdão Retendo confissão Retendo amor Retendo boas obras Retendo contribuição Retendo Crescimento Retendo tudo Por quê? Porque tem Um monte de coisa Na nossa frente E o nosso coração Está muito cheio Para que nós possamos Agir de forma notável Irmãos O notável E as boas obras E as esmolas Que são feitas Elas não recaem Sobre uma pessoa Elas se desdobram Para alcançar Muito mais Nós precisamos Entender Que quando Ignoramos Quando Nós ignoramos As coisas De Deus Presta atenção Nós ignoramos O próprio Deus Não pastor Mas eu amo Deus Não há certeza nisso Quando nós ignoramos Quando nós ignoramos As coisas Que Deus Nos pede Nós ignoramos Quem Deus É É duro pastor Não É a realidade Tem nada de dureza Isso é a realidade Mas pastor Eu sou muito fraco Eu já tentei Muitas vezes Fazer as coisas Mas não consigo Então Você vai ter que entender Uma única vez A presença de Deus É o único lugar Onde a tua fraqueza Vai desaparecer Nenhum outro lugar Nenhuma outra competência Você vai conseguir Só um lugar Você vai encontrar Só um jeito Só um objetivo Quando realmente Uma única vez Você estiver Em plenitude Na presença de Deus Completamente Esvaziado É que a tua fraqueza Vai sumir A Bíblia não fala Que Dorcas Era uma mulher forte Corajosa Uma feminista Também não dizia Que Dorcas Era uma mulher Politizada Também não dizia Em nenhum momento Que Dorcas Era uma mulher Extraordinária Era uma mulher Inteligentíssima Dadas as muitas letras A Bíblia diz Que Dorcas Era uma mulher Notável Porque o Espírito De Deus Estava nela E ela não retinha Nada do que Ela tinha que fazer Como mulher De Deus Como serva De Deus Como filha De Deus E quando ela Entendeu isso Ela se tornou Essencial No meio da igreja Ela se tornou Virtuosa No meio da igreja A Bíblia não diz Provavelmente Não era casada Não tem filho Não tem marido Não tem ninguém chorando Mas a igreja chorou A igreja Sentiu falta dela A igreja Sabia muito bem Quem era ela E nós Deus sabe quem somos Amém Ele sabe Mas que pena Ele ainda não encontrou Fraqueza suficiente Na nossa vida Para manifestar O poder Da sua presença Deus não pode mandar O céu Para nos visitar Aqui na terra Nós ficamos esperando Até o dia Que nós possamos Chegar no céu E aí Vai mudar as coisas Na nossa vida É irmãos Tem que mudar Porque lá no céu Não cabe Ninguém Que não tenha O espírito notável Que Dorcas Possuía No céu Todos nós seremos Como Dorcas era Mas lá Você vai ser mais um Aqui Se você for um notável No poder do espírito Então o céu Virá até a terra E você não será mais um Nem tampouco Passará despercebido Sabe por quê? Porque você vai Influenciar a sua casa Você vai Influenciar a sua igreja Você vai Influenciar a sua cidade O reino de Deus Precisa de urgência Para se movimentar Na nossa vida Não retenha Aquilo que Deus Aquilo que Deus Tem Exigido Do teu coração Não retenhas Aquilo que Deus Tem Exigido Da sua vida Você sabe Melhor do que eu O que é isso? Não sei o que o Senhor Está exigindo de você Graças a Deus Mas ele pode estar Exigindo um monte de coisa Quem sabe Ele está Exigindo de você Um pouquinho mais de atenção Quem sabe Ele está exigindo de você Um pouquinho mais de tempo Ah pastor Eu não quero fazer isso Porque senão O mundo vai desabar Não Deus às vezes Exige Tão pouco de nós E o que eu ganho com isso? Você não vai ganhar nada Graças a Deus que não Porque senão Nós tínhamos que pagar Inovado seja o Senhor Que nós temos Que revelar o reino E é isso Que o Senhor Quer que façamos Às vezes Precisamos fazer Tão poucas coisas Assim Como o Senhor Deixou para nós Vamos ser sinceros Que Que grandes coisas Tem A manifestação Na unidade Do corpo Um cálice Um pedaço De pão A simplicidade Do reino Todas as vezes Que vou reunir De ser meu nome Façam isso Memória de mim Olha que tanta coisa Tem para fazer Olha que coisa Difícil Às vezes Retemos Coisas tão simples Que já podíamos Estar usufruindo Do reino de Deus E fazendo o reino De Deus Fluir Através de nós E nós continuamos Retendo E sabe o que é pior Queridos É que você vai chegar No céu E você vai olhar E vai dizer Não acredito Jesus Que eu lutei A minha vida inteira Por causa Dessa porcaria E Jesus vai dizer Essa porcaria Que ficou lá atrás Porque aqui no céu Não pode ter Puxa vida Eu lutei tanto E Jesus vai dizer Para nada Porque as coisas notáveis Elas são diluídas No meio da igreja Elas não são perceptíveis Não há holofote Não há luz Não há aplauso Não há referência Porque a referência Do notável É Cristo As boas obras Do notável É Cristo As ações Do notável É Cristo Quando Cristo É o extraordinário Nós somos secundários E se Ele quiser Um dia Que a tua história Seja colocada Num livro Num jornal Numa revista Ele vai poder fazer Isso quantas vezes Ele assim bem achar Mas não vai ser Para você ficar famoso Vai ser Para que as pessoas Ao redor Possam dizer É verdade Eu conheci Esta mulher Extraordinária Eu vi Ela morta Mas Deus A ressuscitou E eu quero servir Esse Deus Que tem poder Sobre a morte É isso que o mundo Quer ver Nós Caminhando como notáveis Na terra E não como Despercebidos E quando ainda Queremos aparecer É montado Em cima dos outros Deus não está Repedindo de você Nada que você não tem Ele está pedindo de você Aquele que você pode fazer Com muita facilidade Sabe por quê? Porque o que custou O que custou muito caro Para Deus Já foi feito Sabe por quê? Porque ninguém de nós Poderia fazer o que Ele fez Ninguém de nós Poderia Verter o sangue E purificar pecados E ainda que eu morresse Pela minha própria vida Vertendo meu sangue Não teria Nenhuma graça E não salvaria nada E nem ninguém Nem a mim mesmo Porque o meu sangue É pecador Ainda que eu entregasse O meu corpo Para ser queimado Não teria valor algum Porque é impossível Que essência de amor Saia da minha vida Mas quando O Espírito está em mim E eu me transformo Num notável Então até um corpo Vencido Pela mais frágil morte É levado diante do Senhor E tem poder Para ser ressuscitado Para viver ainda Longos dias Sobre a terra Usufruindo E fazendo Aquilo Que nós sabemos Muito bem Que é o único Trajeto Da nossa carreira Se não for Para te servir Estou aqui Se não quero te adorar